Bastante brincadeira, hein? E essa brincadeira nova você pode fazer na sua casa. Troca, troca. Como, por exemplo, deixa eu fazer aqui com... Vem cá, Andressa, vamos fazer comigo só pra explicar. Explica a brincadeira primeiro pra eles e depois a gente faz a brincadeira. É, deixa eu explicar pra pessoa que eu não sabe em casa. Jonathan, o apelido dela. De leve. Jonathan, uma criança, abraçou Andressa. Andressa ficou com o nomezinho Jonathan, programa todo. Então, agora, Jonathan. Vai, Jonathan, fala assim. Assim, quer ver? Meu Deus, como eu vou explicar essa brincadeira? Ai, Jonathan. É isso, eu ia fazer com ela. Andressa, isso aqui é minha boca. Não, eu pego na minha boca, Barbie. Boca. Ai, pastel, outra... Meu cotovelo. Tu tem que falar, eu pego. Eu pego no meu cotovelo. Pego no meu olho. Eu pego no meu... Cílio. Pego no meu cabelo. Mas tem que ser rápido. Se eu fizer muito devagar, se eu fizer... Deixa eu fazer aqui pra você. Por isso que eu queria eu fazer, porque eu fui logo pegar pastel com pastelora. Deu nisso daí, tá vendo? A brincadeira é o seguinte. Eu tô aqui brincando com você. Eu falo, eu pego no meu bumbum. Ai, você olhou pra mim, pega rapidamente no teu bumbum e fala outra coisa. Eu pego no meu pescoço. Ai, eu falo, eu pego no meu cabelo. Ai, você pega no seu cabelo e fala, eu pego no meu olho. Eu rapidamente pego no olho e falo, eu peguei no meu nariz. Ai, você rapidamente pega no nariz. Agora, se você errar, esse esquema um pouco tem que ser rápido, você dançou.